Música Trabalhar o protagonismo juvenil foi a proposta de facilitadores do projeto SEMEAR que estiveram com os estudantes da EREM Arquipélago Eles ainda são muito jovens, mas já sabem qual a profissão que desejam seguir Tendo carreira de militar na aeronáutica, é isso que eu vou ter no futuro Influência e um desejo de um direito pequeno para seguir essa carreira Designer de games Eu sempre fui ligado a jogos eletrônicos, então eu fiz curso de programação Então com o tempo eu fui me interessando Fermeira, que eu gosto de cuidar assim do pessoal do hospital Durante quatro dias, facilitadores do projeto SEMEAR direcionaram os alunos dos níveis fundamental e médio da escola EREM Arquipélago na construção de um planejamento de vida O foco dessa ação aqui na EREM é trabalhar com eles tanto a questão da identidade, quanto a questão dos sonhos quanto a questão da construção do projeto de vida que são fundamentos importantes que vão interferir diretamente na vida desses estudantes que tem uma vida de atividades ainda, uma vida de planejamentos que vão ajudar principalmente no seu contexto social e no seu contexto pessoal Trabalhando com eles nessa semana, esse projeto que a gente já trouxe alguns anos atrás Estamos aqui retomando para que eles também possam ser agentes multiplicadores para os próximos anos, os próximos estudantes que vão estar aqui vivenciando o ensino acadêmico, no caso aqui do fundamental ao médio que possam compartilhar esse sentimento de possibilidade de sonhar possibilidade de ter um projeto de vida de sucesso mesmo estando num contexto diferenciado das outras juventudes do nosso Brasil O facilitador do projeto, Marcos França, estudante de administração e egresso de uma das escolas de referência explica que a proposta é agregar conhecimentos e valorizar os jovens O projeto é para fomentar o protagonismo juvenil nas escolas e a gente trabalha com um grupo de estudantes para que eles possam replicar nas escolas O projeto é um projeto de trabalho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL